Já estamos carregadas, gente. A mamãe aqui vai para o segundo puxo. E eu já carreguei e agora é só guardar a nota. E esse já é o segundo, tá? Aquele de ontem era outro, hoje já é outro. Aí eu vou lá tomar um banho. Eu esqueci a toalha de banho, estou me secando com toalha de louça. Olha só a situação, né? Mas é a realidade. Aí eu vou lá tomar um banho aqui com o champuzinho e tal. Ficar fresquinha, porque eu estou muito encalorada. O banheiro é lá naquela casinha lá. Ai, melhor sensação, tá carregado e tomar um banho, sabe? Vocês nem sabem que isso é bom. Tudo prontinho. Só tomar o banho mesmo. Eu queria uma chuva, mas eu tenho medo que lá onde eu vou entregar a estrada de chão. Aí vai que chove e atola, né? Mas uma chuva era bom. Mas daí eu fico preocupada com isso. Enxuvei e atolá. Gente, já cheguei aqui. O meu cabelo até já secou de tão calor que está aqui. Botei uma roupa fresquinha, já aproveitei, né? Pra dar um banho daqueles bem capixado. Porque, assim, ó. Eu detesto quando eu vou num posto, a gente abastece e o banho é temporizado. Tipo, que eu tenho só oito minutos pra tomar banho. E nas fazendas, não. É livre, é liberado. Então, a gente pode se limpar melhor, né? Porque até então a gente tem cabelo, tem que depilar. E um banho de oito minutos não dá de fazer tudo isso. E agora com mais tempo, já dá. E é assim, ó. Ontem à noite, a hora que eu estava vindo pra cá, né? Ontem até tinha um pessoal comentando sobre um assunto. E ontem à noite, a hora que eu estava vindo pra cá, eu observei e eu pensei. Nossa, é pior que a verdade mesmo esse negócio. Porque eu vou postar aqui, eu gravei eu vindo pra cá ontem à noite. Eu vou postar pra vocês verem como que era. É o caminho nessa região aqui do Mato Grosso inteiro. Não só aqui, como o Mato Grosso, que é muito grande, né? O caminho pra chegar nas fazendas. Olha aí o videozinho. Esse é o videozinho que eu fiz vindo pra cá ontem à noite. O que eu quero que vocês observem é que vocês não vêem nada. Vocês não vêem casa, vocês não vêem carro. Vocês não vão ver nada, só lavoura, ó. Vocês estão vendo? Lá na frente tem um caminhão que está indo pro mesmo lugar que eu. À direita aqui vocês também podem ver que não tem nada, né? A gente anda horas assim e não acha nada, nenhuma fazenda. Então, é lugar bem deserto. Agora, gente, que está vindo um caminhão ali, mas a gente está em 2022, né? Agora vamos transpor e teletransportar pra 100 anos atrás, 50 anos atrás. Como que era isso daqui pro caminhoneiro? Ó, a gente está em 2022. Vocês viram que assim, ó, claro que tinha fazenda, a cada meia hora a gente via luz e tal, e casas bem isoladas. Se precisar, se pedir ajuda, tem como, porque também passa carro toda hora, né? Não é assim, é... não passar ninguém. Passa, mas demora isso em 2022. Como eu falei, eu quero que vocês pensem, há 50 anos atrás, quando era estrada de chão, tudo aqui. Porque antigamente era assim, quando começou, como tudo começou as lavouras aqui no Brasil. Há 50, 100 anos atrás. Esse era o assunto que eles estavam comentando ontem. Porque vocês nem imaginam o que que acontecia, gente. Vocês nem imaginam. É assim, ó, há 100 anos atrás, 70 anos atrás, 50, os caminhoneiros saíam pra ir carregar nas fazendas. Vamos supor que aquela estrada ali era tudo chão. Até chegar até aqui, por exemplo, eram caminhos de chão. Imagina, se hoje um chão que a gente tem em 2022 é precário, a gente atola, é buraco, não sei o quê. Imagina há 50 anos atrás como que não era aquele chão, né? Então vocês imaginam como era difícil ser caminhoneiro naquela época. Aí tá, saiu o cabra, caminhoneiro, com a sua mulher e seu filho, ia lá na fazenda e carregava, vamos supor, aqui, né? Chega, e aí ele saía e vinha pras fazendas. Vocês acreditam que estava falando que no meio do caminho quebrava o caminhão, né? Vamos supor, o que que acontecia? O cara não tinha pra quem pedir socorro. Não passava carro, era 20, 30 dias sem passar um carro. Era horas, 200 quilômetros caminhando a pé pra pedir ajuda. Não se via nada, se perdia. E muita gente, muito caminhoneiro, saía do caminhão, estava com a sua mulher, com o seu filho e saía pra pedir ajuda. E quando retornava, a mulher e o filho já estavam mortos dentro do caminhão de fome ou outras coisas, outras causas naturais, né? Então, isso acontecia muito, muita gente morreu. Então, nossa, caminhão tem história pra contar, hein? Muita gente morreu naquela época por causa disso. Ou, outro caso, o caminhão quebrava, o cara ia tentar pedir ajuda, né? Ele não levava a mulher e o filho porque ele deixava ela no caminhão, porque não tem condições de caminhar 200 quilômetros com uma criança, com uma mulher, né? Então, deixava eles no caminhão. Então, às vezes, vamos supor que tinha caixa de comida e tal, a mulher descia, a criança descia pra brincar e tudo. Quando chegava ele, às vezes, a onça comeu ou a mulher ou a criança. Então, olha a situação do cara de chegar e encontrar a mulher e dizer, nossa, a onça levou o nosso filho, a onça comeu o nosso filho ou sumiu os dois, sumia a mulher, sumia a criança porque a onça comeu os dois, entendeu? Então, isso acontecia muito nessas regiões, né? Não, assim, não aqui, mas eu quero dizer toda a região do Pará, Lato Grosso, onde começou a lançar as lavouras e começou a ter o desenvolvimento. Então, de lá pra cá, aconteceu muitas, muitas coisas. Vocês imaginam? Hoje, nós estamos no céu, né? Porque naquela época, caminhão, todo manual que tinha que fazer 25 poucas manobras. Ah, e nem tinha tecnologia, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, então o pessoal sofria e sofria muito, né? Aquele, sim, era um guerreiro, meu Deus do céu, não dá nem pra imaginar a quantidade de sofrimento que eles passavam naquela época. É, galera, vocês já perceberam que naquela época era muito pior, né? A gente reclama das coisas e tal, às vezes num chão de terra, mas vocês viram como era complicado naquela época, né? Tipo, tu sair, tu não saber se vai voltar, né? O caminhão pode quebrar. Tem tanto perigo de não achar ajuda, tem tanto perigo da onça, até da onça pegar o próprio caminhoneiro, né? Eu não sei como é que eles iam, com facão, com arma, sei lá o quê, porque sair numa estrada de chão naquela época é muito perigoso. Eu já vi uma pata de onça, quando eu fui ir lá pro Joatão do Colorado, uma vez eu já vi, eu vi índio de verdade mesmo, índio, vestido de índio, que era aqueles índio que só tampa aqui, assim, eu já vi. E porque tem um índio que já veste igual a gente e tem um índio mesmo, né? Então eu já vi desse mesmo, que vive dentro do mato, com roupas de índio, sem roupas, na realidade, só com coisinha. E eu já vi pata de onça também, eu já vi pata de onça no Joatão do Colorado, quando fazia entregas de silo pra lá, né? Então, hoje a gente já vê isso, imagina antigamente como que não era, era até uma aventura, mas que dá medo, dá. Então é isso aí, né, galerinha, eu vou ficando por aqui, vou aguardar minha nota pra acelerar o carro, né, pra entregar esse meu puxinho. E daí depois eu já vou começar a procurar uma carga mais longe, né, e não assim tão perto. Um beijão, até mais e tamo junto. Fui!